O que é a função dominante e o que é a cora de dominante? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem uma diferencinha. E essa diferencinha pode fazer uma diferenzona na tua visão. Foi o que eu escrevi lá no comecinho. Vamos esclarecer e organizar para ficar gostosinho. Tá ok? Aí o que acontece? Acontece função dominante e o acorde dominante tem essa diferença que eu vou explicar agora. Bom, marque aí no caderno. Escreva no seu caderno. Acorde de função dominante é o acorde que está dentro da família. Então eu tenho lá dó, ré menor, mi menor, fá, sol, que pode ser com sétimo ou não. Já explico já, já. Ele tem função dominante. Agora, um acorde dominante é um acorde solto. Ele está desprendido, não sei se é essa palavra. Ele está como se fosse um acorde de preparação. Um acorde isolado. Qualquer acorde que apareça. Um si com sétima. Um faz tenido com sétima. Esse é um acorde dominante. Um acorde dominante é qualquer acorde. Qualquer um. maior e que tem a sétima menor. Tem que ser um acorde maior. Olha, repetindo de novo. Tem uma sétima menor. Espera aí, Dona. De novo. Entendi muito bem. Função dominante é o acorde que está dentro da família. Por exemplo, eu estou tocando uma música aqui. Dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor e si meio diminuto. Aí aparece um sol na música. Esse acorde aqui tem a função dominante. Pode estar com sétima ou não. Mas ele é dominante, ele é dominante também. Agora, se eu fizer um A7 aqui, para ir para o ré, eu estou usando um dominante. Está ok? É um acorde aleatório que está fazendo uma preparação para o ré menor. Então, é qualquer outro acorde que seja maior e tenha uma sétima menor. Está bom? Isso aí é só para a gente organizar a casa. Eu tenho aqui, ó, ré e menor, fá sustenido, sol, lá. Esse acorde de função dominante. Está ok? Se eu fizesse um si com sétima aqui, preparando para o mi, qualquer um desses acordes aqui são acordes dominantes. Então, só para finalizar esse ponto, acorde dominante é qualquer acorde maior e com sétima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho